E como você sabe, toda terça-feira é dia de ficarmos por dentro de tudo que rola em economia e política brasileira com o nosso correspondente ao vivo, diretamente lá de Brasília, o economista Gustavo do Vale. Boa tarde, Gustavo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos nossos caros ouvintes, que me dão a honra de assistir o nosso programa. E tudo bem por aqui. E aí? Tudo bem também, Gustavo. Calor, mas está tudo bem. Gustavo, começamos falando sobre a inflação. Saiu agora pela manhã o IPCA de agosto e ele veio com uma alta. Essa alta já era esperada. Quais grupos foram os responsáveis por puxar esse indicador para cima? E por outro lado, eu estava analisando aqui, o grupo de alimentação, ela continua em queda, né? Qual que é a sua análise sobre o IPCA? Você já fez a análise. Na realidade, é exatamente o que você falou. Em primeiro lugar, realmente o índice subiu 0,23% em agosto, 0,11% acima da taxa registrada em julho. E o mercado esperava mais. O mercado esperava que subisse 0,28% e subiu somente 0,23%. Então, na realidade, eu diria para você que, como dizer, a expectativa foi, o resultado foi muito melhor do que a expectativa. No ano, o IPCA acumula alta de 3,23% e nos últimos 12 meses, que é o mais importante, que é o que prevê a inflação do ano, em 4,61% dentro do intervalo de metas do Banco Central. Então, eu diria para você que o resultado foi normal. Agora, como você mesmo disse, o maior impacto veio do grupo, o maior impacto negativo. Porque o maior impacto positivo veio da habitação, principalmente por causa da energia elétrica, que acabou aquele bônus lá de Itaipu, nós já falamos sobre isso. E, mas, do lado das quedas, o grupo alimentação e bebida caiu pelo terceiro mês consecutivo. 0,85% na alimentação, 0,18% nas bebidas. Então, quer dizer, isso é importante porque nós sabemos que alimentação e bebida é o que bate, vamos dizer, mais diretamente nas classes menos favorecidas. Então, é importante que a inflação brasileira, apesar de ter tido uma difusão maior, ou seja, o que é a difusão maior? Teve alta na maioria dos produtos. Mas foram altas bem específicas, que não comprometeu o número geral. Por exemplo, os preços do grupo educação foram os que mais subiram. Por quê? Porque começa o segundo semestre e alguns cursos, como pós-graduação, cursos técnicos, creche, e até algumas universidades, sobe o preço do início do segundo semestre. Então, há coisas extremamente previsíveis. É bom dizer, Paulo, até para os nossos ouvintes saberem que a gente fala de inflação, IPCA, bem, o IPCA é o índice da inflação brasileira. Ele é calculado pelo IBGE desde 1980. E isso é importante. Se refere às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange 10 regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília. E o IBGE também calcula, desde 1979, o INPC. Esse, sim, é o mais importante para as famílias de baixa renda, porque o IBGE calcula as famílias com rendimento monetário de 1 a 5 salários mínimos, sendo o chefe assalariado e abrange as mesmas regiões do IPCA. E o INPC acumula alta de 2,80% no ano de 2023 e nos últimos 12 meses, 4,06%, ou seja, abaixo da inflação oficial. E isso é muito bom, é muito bom, principalmente para as famílias de baixa renda. Então, não vi grandes novidades, acho que está no bom caminho. Que bom, Gustavo. E em relação a essa questão da alimentação, o IBGE já soltou alguma análise, alguma previsão relacionada com aqueles desastres naturais que a gente viu, que a gente está acompanhando lá no Rio Grande do Sul? Isso pode impactar nessa questão do grupo da alimentação? Não, não creio. O IBGE não soltou nada, porque está muito recente as tragédias acontecidas no Rio Grande do Sul, mas elas estão localizadas em uma determinada região que não tem um grande, vamos dizer, uma grande fornecedora de produtos alimentícios, em especial a soja, que é muito bem realizada no Rio Grande do Sul. Então, eu realmente não espero grandes impactos. E depois nós vamos ver, inclusive amanhã eu tenho uma reunião lá no banco para falar exatamente sobre como que as agências e como que aquela região do Rio Grande do Sul foi afetada, principalmente do ponto de vista da agricultura familiar. Mas eu ainda não recebi nenhum comunicado dizendo que as coisas podem, vamos dizer, piorar, já que piorou. Acho que a questão lá é muito mais uma questão material e humana, principalmente, infelizmente, 42 mortes e pelo menos a última notícia que eu li, que é extremamente lamentável. Mas do ponto de vista econômico, números frios da economia, não vamos ter grandes impactos. Tá certo. Gustavo, mudando agora de assunto, vamos falar sobre o G20, né? Aconteceu na última semana a reunião do G20. Qual que é a sua análise sobre a participação do Brasil, que agora assumiu a presidência rotativa do grupo? Pois é, Paulo. Realmente, a reunião do G20, que aliás não é mais G20, né? Porque a União Europeia é considerada um membro. Então, lá já tem 49 países. E agora entrou a União Africana, que também é considerada um membro, mas são 50 países. Então, eu brinco dizendo que o G20 não é mais G20, é G120. O que tem lá é quase uma ONU participando dessas negociações. Então, de certa forma, é importante. E o primeiro-ministro Narenda Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, passou o martelo de madeira, aliás, diz aí passou o bastão para o Brasil. Não, passou o martelo de madeira, que simboliza a passagem da presidência do G20. É importante, é importante para a diplomacia brasileira, é importante para as questões externas do Brasil. O lema da administração brasileira, segundo o presidente Lula, será construindo um mundo justo e um planeta sustentável, que vem em linha com aquilo que o governo vem advogando há muito tempo, que é a questão do planeta sustentável e o mundo justo. E o Lula disse claramente que não nos interessa um G20 dividido, só com uma ação conjunta e que podemos fazer frente aos desafios dos nossos dias. Precisamos de paz e cooperação e não de conflitos. Fecha aspas. E essa colocação do presidente Lula vem ao encontro do que faltou do G20, que foi a presença dos presidentes da Rússia, por motivos óbvios, ele poderia ser preso, e da China, que é a segunda maior economia do mundo, a Índia terceira, que também se ausentou do encontro. E essa ausência é claramente explicada pela guerra da Ucrânia. Ou seja, Índia e Rússia se alinharam de um lado e a União Europeia e Estados Unidos de outro. Então, o Lula tem razão em dizer isso, que não interessa o G20 dividido, não interessa mesmo. Então, ele disse, inclusive, que espera que na reunião do Brasil, em novembro do ano que vem, a guerra já tenha acabado. Então, eu acho que nós não tivemos grandes menções ou grandes decisões do ponto do G20, mas tem coisas importantes. O presidente Lula disse que as prioridades do Brasil serão o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, a transição energética e o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômicas, social e ambiental, e a reforma do sistema de governança internacional. Não sei muito bem o que é isso, não, mas foi o que o presidente disse. Na realidade, então, são só intenções. Não que as intenções não sejam importantes, elas são importantes, mas nada de concreto foi proposto no comunicado conjunto, que saiu logo depois da reunião. Na realidade, Paulo, se você me permite, novamente o presidente causou uma polêmica muito grande, quase que encampando as notícias boas do G20, ao dizer, e depois de dizer, e o presidente Putin não seria preso se vier ao Brasil em novembro de 2024. E pior, dizer que não sabia da existência do Tribunal Penal Internacional e que iria estudar o assunto do Brasil ser signatário do Acordo de Roma, que criou o tribunal. Desculpa o presidente, mas ele só pode ter esquecido, porque saber ele sabia. O Brasil foi signatário do acordo em 2002, no governo Fernando Henrique Cardoso, e o acordo foi aprovado pelo Congresso e o próprio Lula o elogiou em 2004. Além disso, o Brasil já indicou no governo Lula, em 2003, uma jurista brasileira para o tribunal, a desembargadora Silvia Steiner. Então, se você me permite, numa brincadeira, citar o jornalista Luiz Carlos Azero, que escreveu hoje no Correio Brasileiro, entre aspas, o presidente Lula atravessou o Atlântico e o Índico para escorregar o tombadinho. Então, espero que o presidente reveja a sua posição. Eu considero extremamente importante o Brasil participar do Tribunal Internacional, junto com 123 países, apesar de lá não estar os Estados Unidos, a Rússia e a China. Está certo. Gustavo, mudando agora de assunto, vamos falar sobre a reforma administrativa, que ela começa a tramitar hoje lá na Câmara. E do lado do governo, parece que a gente tem sinais claros de que eles não querem encampar essa reforma em 2023, já que as informações dão conta de que o grupo de trabalho que será instituído para discutir esse tema terá uma duração de 90 dias. Do lado do Arthur Lira, parece que a impressão também que passa é que nem o seu entorno mais próximo é unânime sobre o tema. Pelo jeito, teremos boas brigas à vista aí. Qual que é a sua opinião sobre o tema? Ah, mas a briga vai ser muito boa. Porque realmente as posições são completamente antagônicas entre o presidente Arthur Lira e o governo federal. A frente parlamentar... Primeiro, vou explicar um pouquinho. Existe já no Congresso a PEC 32 barra 2020, de autoria do ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, e é essa PEC que o presidente Arthur Lira colocou aí em discussão. E aí deputados e senadores defendem a manutenção das regras do serviço público e outros defendem a mudança da reforma administrativa. A frente parlamentar em defesa do serviço público já se reúne hoje à tarde para fazer aí um contra-ataque, vamos dizer assim, né? E a PEC, como tem o presidente Arthur Lira como seu principal defensor, e foi o responsável por acender de novo a discussão sobre a proposta. A proposta estava adormecida lá na mesa diretora da Câmara dos Deputados desde dois anos atrás, quando ela foi aprovada na comissão especial. Então, qual é a questão de divergência? O Lira defende a aprovação da PEC como medida de controle dos gastos públicos. Já o governo defende aumentar a recordação com a proposta de taxação dos fundos fechados, nós já falamos aqui, offshore e assim por diante. Ou seja, o governo quer aumentar a receita, enquanto o Congresso quer diminuir a despesa. No fim, o resultado da soma seria igual. O problema é que essas duas coisas não andam em paralelo, né? E aí, a imprensa de hoje está dizendo que o governo criou um grupo de trabalho aí, capitaleado pela ministra Esther Doet, do Ministério do Serviço Público, né? E aí criou um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho tem 90 dias para apresentar um prazo. Eu confesso que eu não sei se o presidente Lira vai concordar com esse adiamento. Em síntese, as visões são completamente opostas. A ministra Esther deixou muito claro que a PEC 32, nos estudos que vêm sendo feitos pela pasta, não se coaduna com o que está em seguida. Ela disse, inclusive, entre aspas, a gente tem com missão uma discussão na reestruturação do Estado, de transformação, que é uma agenda de reforma administrativa diferente da que está aí proposta, e vamos fazer uma discussão sobre essa questão. Polêmica também, pode, se você me permite, a PEC 32 foi elaborada no governo Bolsonaro. e como não podia ser diferente, ela diverge dos estudos do governo Lula. Então, como você disse, vai ser uma briga muito interessante, porque ela é uma das, vamos dizer, uma das, dos ícones do governo do Partido dos Trabalhadores, que é a estabilidade do funcionalismo público, ela acaba no projeto de lei 32, acaba a estabilidade, como nós sabemos, e acaba a estabilidade dos funcionários públicos federais, estaduais e municipais. Então, o que eu sei, ela é bastante abrangente. Mas, vamos esperar aí para ver como é que vai ser a tramitação desse projeto no Congresso Nacional, para que a gente possa ter uma ideia melhor. Mas que vai ter briga, vai ter briga. Isso é bobagem. Com certeza. E, assim, o que chama atenção, como sempre, né, Gustavo, é como que uma reforma tão importante para o povo brasileiro, para enxugar essa máquina pública aí, ela possa ser postergada tanto, né? E agora, se esse grupo de trabalho tiver esses 90 dias, a discussão segue para 2024. Em 2024, temos eleições municipais. Com certeza, isso aí vai acabar ficando aí em segundo plano, que parece ser a intenção, então, do governo, né? Gustavo, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a poupança. Poupança, ela, historicamente, para o brasileiro, ela sempre foi a primeira, ou então, uma das primeiras recursos, né, utilizados para guardar o dinheiro aí, mais pela sua segurança do que pelos dividendos que ela paga, né? E, justamente por isso, por esses baixos rendimentos da poupança, os saques têm sido, né, têm ganhado, né, têm sido superiores aos depósitos. Só em agosto, aqui eu trago um dado, que eu peguei agora pela manhã, o Banco Central informou que os saques superaram os depósitos em mais de 10 bilhões de reais, e isso somente no mês de agosto. Como que você enxerga esse movimento e qual que é a sua orientação para quem nos acompanha aqui poder investir o seu dinheiro melhor aí, fazer outras opções além da poupança? Bem, Paulo, primeiro você tem razão, a poupança tem perdido, sistematicamente, captação líquida ao longo dos anos. Você bem disse, no mês de agosto, que a saída líquida foi de 10,1 bilhões de reais, mas a modalidade segue com a tendência de perda de recursos, já que ela registrou captação positiva em apenas quatro meses dos últimos dois anos, de modo que realmente ela tem perdido. Mas vamos lá, vamos olhar sobre dois aspectos importantes, o aspecto da captação e o aspecto da aplicação. A poupança é um dos maiores fornecedores, fonte de recursos dos empréstimos imobiliários, que são fundamentais, como nós sabemos, para o desenvolvimento do Minha Casa Minha Vida, o desenvolvimento do crédito imobiliário e, assim, das pessoas terem a sua própria casa. E esse é um grande problema do lado da aplicação. Do lado da captação, ou seja, do lado da aplicação do cliente, aí sim, nós temos que ver um problema que está acontecendo, que na realidade é o quê? Por que a caderneta de poupança está perdendo recursos? Porque os brasileiros estão migrando para outras aplicações, mas que favorecem, ou seja, que pagam mais. A poupança paga 6% de juros ao ano, mas o ATR, que não tem sido, vamos dizer assim, não tem tido nem valor nos últimos anos. Então, o que é o importante desse processo? O importante desse processo é que os nossos, perdão, os habitantes do Brasil, ou seja, os grandes poupadores da poupança, estão migrando para as letras de crédito imobiliário, que estão pagando aí em torno do CDI, também com a isenção de impostos, tanto as letras de crédito imobiliário como as letras de crédito do agronegócio, que são, vamos dizer assim, as concorrentes direto da poupança. E os diversos fundos de investimento que existem por aí, uns com maiores, outros com menor risco. Eu considero ainda que a poupança é, vamos dizer, a poupança e as letras são a opção de aplicação mais segura do Brasil. Elas não rendem igual as outras, evidentemente, lembrando que as outras podem ser negativas. Você pode ter um fundo de renda fixa que não é bem fixa. Na realidade, ela pode ser negativa ao longo do tempo. Além do que, tem o imposto nos fundos de investimento, que é o famoso... Ou seja, o imposto é cobrado independente de dar lucro ou não. Então, respondendo concretamente a sua pergunta, efetivamente, há uma queda na captação da poupança, mas eu acho, e aqui vem a minha opinião pessoal, já que o resultado de agosto foi melhor do que o do ano passado. O ano passado, para você ter uma ideia, foi de 23 bilhões, ou seja, mais do que o dobro do que foi agora em agosto, e foi o período mais crítico. Então, no acumulado do ano, o SAC atingiu 81 bilhões de reais, que é importante, mas não é, vamos dizer assim, é menos de 10% do saldo da poupança, que hoje é na faixa de 970 bilhões de reais. E quanto mais a Selic vai abaixando, porque essas letras que eu disse são vinculadas à Selic, algumas pagam 80% da Selic, outras 90%, na medida que a Selic vai baixando, vai aumentando a opção para a poupança que rende fixa 6%. Então, eu acredito que isso é um cenário que deve mudar aí nos próximos dias, levando em consideração que se der tudo de acordo com o relatório Fox de hoje, efetivamente, a Selic deve cair mesmo ao longo desse ano, 0,50% a cada reunião do Copom, e caindo a 9%, já tem banco falando em 8,5% para 2024. Está certo, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus comentários. Desejo uma excelente terça-feira, uma excelente semana, e até semana que vem. Até semana que vem, Paulo. Um grande abraço a todos os nossos amigos, e até semana que vem, se Deus quiser.